Pedro apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, esta frase de Jesus, esse mandato, esse poder dado a Pedro, era fruto de toda uma realidade, de toda uma história, praticamente desde a criação do mundo. O termo Pedro, nós sabemos, significa pedra, tem um sentido muito singular na história da humanidade. Não foi à toa que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. A pedra, desde o início do mundo, em todas as civilizações, sempre foi tida como um símbolo do divino, um lugar onde Deus fala, onde se comunica com o divino. Mesmo nas culturas pagãs, a pedra sempre teve, sempre foi levantada, edificada, muitas vezes com escritas, como um lugar de comunicação com Deus. Isso nas diversas culturas. Na Bíblia, nós vamos ver a pedra aparecer várias vezes. Uma das primeiras vezes aparece lá no livro do Gênesis, quando Jacó fugia de seu irmão de seu irmão, e no caminho, na casa do seu tio Labão, ele se deita para dormir e se deita numa pedra, encosta a cabeça numa pedra. Depois, naquela noite, ele tem uma visão, um sonho, em que vê anjos subindo e descendo, e Deus, então, do alto dessa escada, onde anjos subiam e desciam, Deus fala para Jacó e promete a Jacó uma grande descendência, e nessa descendência serão abençoadas todas as nações, todos os povos da terra. Jacó, quando acorda, ele unge aquela pedra e dá o nome de Betel, casa de Deus, porta do céu. Vamos ver a pedra, então, aí como símbolo da casa de Deus, porta do céu, onde Deus se manifesta e onde Deus fala aos homens. Vamos, então, agora, lá para o deserto e vamos encontrar no deserto o povo hebreu voltando lá do Egito, saindo da escravidão do Egito e indo para a liberdade da terra prometida, e no deserto aquele povo recebe as tábuas da lei, e Deus escreve em duas tábuas de pedra, porque é nessas tábuas de pedra que simbolizam o próprio Deus, tem no seu simbolismo, na sua dureza, na sua firmeza, o fato de ser inquebrantável, indestrutível. Ali está o símbolo do próprio Deus, como diz Santo Tomás de Aquino, ali naquela pedra, Deus escreve a sua lei, os dez mandamentos, mostrando que o homem deveria guardar no coração aquilo que Deus tinha escrito naquelas pedras. E aquelas pedras eram colocadas como algo muito respeitoso, eram levadas de um lado para o outro e eram guardadas dentro da arca da aliança, onde Deus falava aos homens. Vamos ver a pedra ser utilizada como altar, onde o sacrifício é oferecido, e vamos ver lá no tempo de Elias, Deus mandar fogo do céu e incendiar e queimar o sacrifício que estava em cima da pedra, pedra então usada como altar, o lugar do culto, o lugar da santificação, o lugar onde Deus dá aos homens a graça do perdão, da misericórdia e a graça recebe o culto do homem e dá ao homem as graças para o homem viver aqui na terra, sempre em cima de uma pedra. Isaías vai falar de pedra como pedra, uma pedra que rejeitada, aquela pedra que foi rejeitada pelos homens tornou-se a pedra angular, figura que Cristo vai também recolher quando falar de si mesmo. Vamos ver o templo de Salomão edificado em pedra, e a pedra aí já se torna um lugar de culto, a própria casa de Deus, a casa de pedra, a casa de Deus, onde Deus põe lá todo o seu odor quando Salomão constrói o templo, pedra lisa ou pedra trabalhada como Salomão fez, está ali o odor do Senhor falando naquela pedra. Cristo vai dizer que aquela pedra depois é ele mesmo, eu destruo esse templo que os homens fizeram e em três dias eu o reedifico. São João vai nos explicar que Jesus falava do templo da casa de pedra que era ele mesmo. São Pedro fala que nós somos pedras vivas porque somos imagens de Deus e somos filhos de Deus e construímos a igreja e este grande templo de Deus, na verdade, o próprio corpo místico de Cristo. Os salmos em diversos momentos usam o termo pedra, rochedo, o Senhor é meu rochedo e minha salvação, eu me refugio no Senhor que é o meu rochedo. Fala do rochedo lá no deserto, onde Moisés bate com a sua vara e do rochedo brota água. São Paulo vai dizer que este rochedo era o Cristo que faz emanar de si água para alimentar, para saciar. E esta água, Cristo vai dizer que é a água que nos leva para a vida eterna, que na verdade é o Espírito Santo que vem, que nos é mandado pelo próprio Jesus Cristo do Pai. Cristo vai falar também da pedra e vai dizer que o homem prudente é aquele que constrói sobre a pedra, sobre a rocha, que podem vir as intempéries, os vendavais e aquela casa não vai ser destruída. Pelo contrário, aquele que constrói sobre a areia, este qualquer vento, qualquer tempestade, leva embora a casa e é grande, diz nosso Senhor, a sua ruína. E digo tudo isso falando de pedra para vocês, para explicar que quando Jesus olha para Pedro, fita Pedro pela primeira vez lá na margem do lago de Genezaré, diz lá o evangelista, e olhando para Pedro, o fitou, olhou dentro de Pedro, e disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu te chamarás pedra. Kefas, que significa pedra. Então quando Cristo diz que Pedro será pedra, não era apenas uma mudança simples de nome, era para mostrar que aquele homem ali, na sua fragilidade, ele seria transformado, seria tornado pelo próprio Jesus Cristo, a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja, a sua igreja, que é esta casa, que é este templo, edificado sobre a rocha, porque Jesus é prudente e nos dá esse exemplo. Então quando Cristo diz, tu te chamarás pedra, coloca em Pedro uma missão, dá para ele uma graça, um privilégio, um dom, mas transforma aquele homem simples pescador da Galileia, muitas vezes impulsivo, muitas vezes inquieto, muitas vezes falando assim o que vinha na cabeça, aquele homem, ele que tinha reta intenção, um grande trabalhador acostumado com a luta, a labuta do mar, do dia a dia, de dias que tinha boa pesca, outros dias não, é aquele homem simples, é para ele que Jesus olha e diz, tu te chamarás pedra. E o próprio Cristo, que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, que escreveu todo o Antigo Testamento, mostrando todo esse significado da pedra, Cristo não diria isso à toa, mostraria que ele era o rochedo, sobre o qual Cristo edificaria a sua igreja. Então, Pedro recebe isto, e depois os apóstolos, ou depois os evangelistas, na lista dos apóstolos, ele aparece sempre primeiro, o Pedro, quer dizer, a pedra. E todos sabiam o significado do que era ser pedra, ele é a pedra. Ele é a pedra. Interessante que ele é o primeiro na lista dos apóstolos, e Judas é o último, o traidor. É o oposto, a pedra e o traidor. Dois polos opostos. E vamos ver então Jesus, querer de Pedro, uma demonstração de fé. Como que, esperando, humanamente falando, uma confirmação do Pai, de que aquele era o homem, que ele tinha, que deveria ser a base, a sustentação da igreja. Então, chega aos apóstolos, lá na cesareia de Filipe, e pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E uns dizem, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias. e Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Mateus diz, tomando a palavra, Simão, Pedro disse, Simão, Pedro, disse. Interessante que ele põe Simão, num outro momento, a gente fala, porque o nome é de Simão, mas, Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. És o Messias, o termo Cristo, é mesmo que Messias, és o ungido, o ungido, o sacerdote, o profeta, o rei, o Filho de Deus vivo. E Pedro, e Jesus então, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue, que te revelaram isto, mas o meu Pai, que está nos céus. Até aqui, a origem de Pedro. mas meu Pai, que está nos céus, quer dizer, meu Pai confirma, aquela escolha, que eu fiz lá atrás, que tu te chamarás pedra. Era o Pai carimbando lá, a vontade do Filho, e o que o Filho queria. Evidentemente, o Filho, o Pai, e o Espírito Santo, são unidos, e o Filho faz a vontade do Pai. Mas o meu Pai, que está nos céus, quer dizer, meu Pai te escolheu, meu Pai confirma, essa escolha agora. te dando essa inspiração. Meu Pai, que está nos céus, que te revelou isso. Por isso, eu te digo, que tu és a pedra. E sobre esta pedra, que tu és, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Ela será uma casa, sobre a rocha que tu és. virão vindavais, virão vindavais, os infernos se moverão, para destruir a igreja, porque a igreja é sacramento de salvação, mas, não será destruída. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Para exerceres a função de pedra, para seres pedra, realmente, em todos os sentidos, da palavra pedra, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, será ligado, na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Dar a chave para alguém, no tempo de Cristo, era tornar aquela pessoa, uma administradora de sua casa. Mas, mais do que isso, ser uma espécie de administrador, ou uma governanta, no caso, se fosse uma mulher, não. Administrar era, dar a chave, significava, dar todo o poder. O poder do dono, era entregue ali. De modo que, tudo aquilo que aquela pessoa fizesse, era como se fosse o próprio dono fazendo. Era ser, ter um poder vicário, ou seja, fazer as vezes do próprio dono. e é este poder que Jesus dá a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Terás todo o meu poder aqui na terra, para ligar ou desligar. Essa promessa Jesus faz, e ele vai cumprir, exatamente lá, no evangelho que nós acabamos de ouvir, depois da ressurreição, quando Jesus disse, está bem, agora, toma a chave. Mas antes, lá atrás, me fizestes uma profissão de fé. Agora, não é necessário apenas a fé, é necessário que haja o amor. E tu me negaste, Pedro, agora eu quero uma prova de amor. Pedro, tu me amas. É interessante, o verbo que Jesus usa, existe um verbo, agapel, que significa um amor de comunhão. Existe um outro chamado, um outro verbo em grego, chamado, se diz filia, que é um amor assim, mais de querer o bem, de amar querendo o bem. E Jesus responde, Pedro, tu me amas, e usa o verbo agapel, a gente vê lá na tradução, no original, e Pedro entende, mais envergonhado, sabendo que ele o ama, mas naquele momento da cruz, Pedro, se afasta, tinha dito, que iria lá, e morreria com ele, e agora, será que eu amo, tanto quanto ele, merece ser amado? E Pedro diz, eu te amo, e usa o verbo filia, eu te amo, eu te amo. E Jesus confirma, de novo, e pergunta, tu me amas, Pedro? Sim, senhor, tu sabes, que eu te amo. E Jesus vai dizendo, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, e numa terceira vez, Jesus pergunta, tu me amas, mais do que a estes? E Pedro já entristecido, senhor, tu sabes tudo, como se dissesse assim, ó senhor, eu sou miserável mesmo, eu sou fraco, mas eu te amo do meu jeito, tu sabes que eu te amo, e Cristo diz, então apacenta, as minhas ovelhas, mas eu vou querer uma prova de amor, aí já, mostra pra ele, primeiro diz, segue-me, depois diz pra ele, quando eras jovens, ia onde querias, quando fores velho, te levarão para onde não queres, e João diz, Jesus estava ali dizendo, com que morte, ele daria testemunho, de amor a Jesus, então Jesus queria essa prova de amor, e Pedro vai dar essa prova maior, máxima, lá no ano 67, quando ele vai, já no reinado de Nero, ser crucificado, mas esse amor, Pedro é um amor humilde, reconhecendo a sua fragilidade, diz, eu não sou digno de morrer como ele, então, me crucifico de cabeça para baixo, e ele então foi crucificado de cabeça para baixo, esse é o Pedro, negou, sim, chorou o seu pecado, sim, mas nele se realiza aquilo que Jesus fala, daquela mulher pecadora, ele muito amou, e entregou a sua vida, por causa de nosso Senhor, mas é interessante, que a gente vê em Pedro, também aquele homem, que muitas vezes não compreende, que é preciso Jesus morrer, e Jesus quando fala, da sua cruz, ele chama Jesus de lado, ó Senhor, não fale disso, não fale de cruz, não fale de morte, não fale de paixão, isso nunca vai acontecer contigo, e o mesmo Jesus, que tinha dito a Pedro, tu és pedra, ele vai dizer, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos, não são de Deus, mas são dos homens, tu, segue-me, e quando Cristo diz, para trás Satanás, o termo é esse, ele diz, você tem que vir atrás de mim, e tem que me seguir, na cruz, depois diz, Pedro, Pedro, Satanás, quis te joeirar, como se faz com o trigo, eu roguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça, e tu uma vez, convertido, confirma, os teus irmãos na fé, por isso, Jesus, sabendo da fragilidade, de Pedro, Jesus então, roga ao pai, para que Pedro, pode até cair, em algumas coisas, mas não na fé, eu roguei por ti, para que tua fé, não desfaleça, e tu então, uma vez convertido, e a conversão ocorreu, confirma, os teus irmãos, na fé, toda essa missão, de Pedro, ela não se acaba, lá no circo de Nero, quando Pedro morre, não era a missão, só para Pedro, mas era a missão, para os seus sucessores, da igreja, e Cristo, deixa na pessoa de Pedro, um chefe, aqui na terra, como seu sucessor, para fazer, às vezes, dele aqui, até o fim dos séculos, por isso, vai dizer, o concílio, Vaticano I, que Cristo, dotou a sua igreja, de sucessores, até o fim, de modo que, o sucessor de Pedro, a sede de Pedro, vai ter sempre sucessores, até a volta de Jesus, e esses sucessores, vão nos confirmando, na fé, até o fim do mundo, esta, é a missão, de Pedro, e de seus sucessores, e a gente, vai ver Pedro, então, mostrando, seu amor, até a morte, assim também, na história, da igreja, é verdade, que a gente, vai ver, sucessores de Pedro, que muitas vezes, não honram, a sua missão, mas, em termos de fé, estarão sempre, confirmando, na fé, todos os homens, até o fim dos séculos, isso, para nós, é uma garantia, e dizer, que um sucessor de Pedro, caiu na fé, como o sucessor de Pedro, é dizer, que a promessa de Cristo, foi em vão, que ele não cumpriu, e o que é pior, ele disse, que construiu, uma casa, sobre a roça, e não construiu, o que seria, um absurdo, portanto, nós, nos alegramos, de estarmos hoje, na igreja de Pedro, sempre, com Pedro, e é interessante, o que diz, santo Inácio de Antioquia, tão próximo, tão próximo, dos apóstolos, segundo alguns, era conhecido, do próprio Pedro, ele diz, escrevendo, para a igreja de Roma, escreva, a igreja romana, que preside, na caridade, bonito, e lá, os sucessores, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, e vem até hoje, numa linha, de sucessão, com as mesmas, fragilidades, de Pedro, mas, com o mesmo, carisma, os mesmos, dons, digamos, a mesma missão, e a mesma, proteção divina, para que, nos confirme, na fé, portanto, ficamos, felizes, e tranquilos, porque, somos, católicos, por isso, amamos, a nossa igreja, e temos certeza, de que, a nossa igreja, é aquela igreja, que Cristo, fundou, sobre Pedro, e as portas, do inferno, não prevalecerão, contra ela, mas, ainda, temos um compromisso, como católicos, de rezarmos, pelo sucessor, de Pedro, e por aqueles, que estão, em comunhão, com ele, pedindo, a Deus, nosso Senhor, que, o ilumine, que, lhe dê, sabedoria, lhe dê, firmeza, para sempre, nos confirmar, na fé, e que, nosso Senhor, nos dê, essa graça, de termos, um grande amor, a fé de Pedro, como foi em São Paulo, logo depois, convertido, ele disse, eu fui a Jerusalém, videre Petrum, fui lá ver Pedro, fui lá ver Pedro, fui lá ver, a pedra, e assim, nós temos, essa pedra, agradeçamos a Deus, por isso, e procuremos amar, a igreja, tem três amores, brancos, tradicionalmente, é isso, três amores, brancos, Jesus, a Eucaristia, Maria, e o Papa, são três amores, brancos, do católico, e devemos, alimentar esse amor, esse é um sinal, realmente, de estarmos, na igreja de Cristo, louvado seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, e o Senhor, 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 e o Senhor,